Nesta época do ano, é comum o aparecimento de animais venenosos nas cidades. O cuidado com a limpeza de quintais e jardins deve ser redobrado para evitar cobras, escorpiões e aranhas. Animais peçonhentos são perigosos o ano inteiro, mas no verão os acidentes são mais comuns. Isso porque as pessoas estão de férias, mudam de hábito e passam a frequentar os ambientes onde eles ficam. Além disso, algumas espécies estão em época de reprodução. O calor e a chuva também fazem com que eles deixem o habitar e passem a circular mais, inclusive dentro das casas. Renata mora em uma casa com quintal e muitas plantas. Nos fundos, há entulho de restos de construção. É o ambiente perfeito para a proliferação de animais peçonhentos. Tem, tem bastante. Para evitar acidentes, é preciso redobrar os cuidados. Veja algumas dicas. Não acumule lixo e entulho nos quintais. Feche os ralos, caixas de gordura, soleiras e frestas nas paredes e muros. Dedetize o imóvel para acabar com baratas e ratos, que são o alimento preferido das cobras e escorpiões. Revise diariamente os lençóis, cobertores e calçados antes de usar. O acidente com o escorpião vai acontecer quando você encosta na ponta da cauda dele, que é onde tem o ferrão. Então, às vezes, pisa, às vezes vai manipular alguma coisa com a mão e aí pressiona essa cauda contra o corpo e acontece o acidente. Se você for picado ou se suspeitar de uma picada, procure atendimento médico rapidamente. Ela deve recorrer imediatamente ao atendimento médico num hospital, um hospital de preferência público. Num hospital particular, ele não tem o soro, que é o único medicamento que é capaz de combater o envenenamento por esses animais.